E mesmo com nova nota do Operador Nacional do Sistema Elétrico e Agência Nacional de Energia Elétrica, o Rio Grande do Norte ainda espera reverter a exclusão de projetos do segundo leilão de energia de reserva para 2016, marcado para dezembro. E é esse assunto que a gente conversa ao vivo, direto da redação, com Cristina Vidal. Bom dia, Cristina. Bom dia, Mariana. Bom dia, Jane, e todos que assistem o Encontro com a Notícia. Mariana, a nota técnica que anunciou a retirada dos projetos eólicos e solares do Rio Grande do Norte, Bahia e Rio Grande do Sul, alega falta de margem para escoamento. A nota foi divulgada pela Empresa de Pesquisa Energética e pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Aqui no Estado, o Sindicato de Empresas do Setor pediu a reconsideração da decisão. Foi apresentado como solução a inclusão de obra que permitiria o escoamento de energia do Rio Grande do Norte e a conexão de novos empreendimentos. De acordo com o CERN, hoje existem duas obras para beneficiar o setor. Uma deve terminar a tempo e pode permitir a inclusão do Estado. Cabe ao ONS reconsiderar e recalcular as margens de escoamento das linhas de transmissão. Esses três Estados são os principais em geração de energia eólica do país. O Rio Grande do Norte consome um terço do que produz e exporta os outros dois terços. Cristina Vidal, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Cristina. A gente não pode perder, né, Jânio, todo esse potencial que a gente tem aí, né? Não tenha dúvida, Mariana. Todo esforço tem que ser feito para reverter esse quadro. E, segundo informações já divulgadas nas últimas horas, aquele motivo que justificou a suspensão do Rio Grande do Norte do leilão já não existe mais. Ele foi parcialmente resolvido. E a pendência talvez não seja motivo para uma atitude tão forte como essa de tirar o Rio Grande do Norte do leilão que vai ser realizado até o final desse ano. É muito importante aí que os nossos representantes no Senado, na Câmara dos Deputados, os deputados estaduais, o governador, os prefeitos dos municípios que já estão e que vão estar nesse processo de implantação da produção de energia eólica participem mesmo, além da nota do governo do Estado, outras mobilizações que é possível reverter esse quadro. E o Rio Grande do Norte continuar nessa condição de ser o Estado, nesse momento, mais importante na produção dessa energia limpa, renovável e que está transformando o Estado. Eu, domingo agora, fui em várias praias aqui do litoral ao norte, passei em trechos que, quando eu passava em anos anteriores, eram estradas carroçáveis, era um acesso muito difícil. E agora, além de mudar o visual, o cenário, com aquelas pais ali circulando para produzir energia, os guiões, também o acesso, foram construídas várias rodovias, muitas delas carroçáveis. Aí é importante as prefeituras veem de que maneira manter, ter uma boa manutenção nessas estradas e, se possível, até umas mais estratégicas, serem asfaltadas, porque, além de servirem, como estão servindo, predominantemente para a manutenção dessas empresas que estão se instalando para a produção de energia eólica, servir também para a circulação e para o incremento da indústria do turismo naquele setor. Então, nesse momento, tem esse desafio, é possível, vamos acreditar e desejar que o Rio Grande do Norte participe e que continue assim, sendo vencedor. Hoje, o Rio Grande do Norte, que importava, trazia de outros estados até algum tempo atrás, não muito tempo assim, toda a energia que consumia, produz energia hoje suficiente para não precisar mais importar. Pelo contrário, consome apenas um terço do que produz, o resto é colocado para outros estados. E essa estratégia, ela não é apenas para beneficiar as empresas diretamente ligadas na produção de energia eólica. Tem que ver essa transformação, essa mudança que é...